Mãe, tá lá mais saindo! Você quer que eu faça o que? Chama um helicóptero pra nos levantar? Mãe, vai, vai! Mãe, vai, vai! Mãe, vai, 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 vai! Não, não vai! Vamos lá! Não, não vai! Mãe, vai, 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 vai! Mãe, vai! Mãe, vai! Mãe, vai! Mãe, vai! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.